Os 19 anos já estavam roubando a milhão Ninguém dá nada pra nós, é tipo o reto é de uma cireira Dinheiro pode trazer do bom do melhor Mas a liberdade ele não traz não De poder andar com o carrão E pegar no pistão Pode ser vítima de um assalto boladão Buscar tudo armado pronto pra atirar Se reagir, claro tu vai tomar Melhor perder essa realidade Pra que viver cheio de dinheiro se não tem liberdade? Dinheiro pode trazer do bom do melhor Mas a liberdade ele não traz não De poder andar com o carrão E pegar no pistão Pode ser vítima de um assalto boladão Buscar tudo armado pronto pra atirar Se reagir, claro tu vai tomar Melhor perder essa realidade Melhor perder essa realidade Pra que viver cheio de dinheiro se não tem liberdade? Dinheiro pode trazer do bom do melhor Mas a liberdade ele não traz não De poder andar com o carrão E pegar no pistão Pode ser vítima de um assalto boladão Turadão